Fala aí família BPV, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Leonardo Campos e você sabe, né? Promessa é dívida. Eu falei que ia trazer mais vídeos aí apresentando soluções aí para problemas que você enfrenta na conexão, na internet. E hoje estou trazendo aqui mais uma dica de um problema que acontece com muita gente. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. E para você não perder nada de novidade, dicas fantásticas aqui no canal BPV, desce aqui a tela, se inscreva no canal, venha fazer parte da família BPV. Aproveita e ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Por sinal, todo dia 8 horas da noite. Antes da gente entrar aqui na dica, eu quero falar para você, quer conhecer uma internet de grande qualidade? Mora aqui no Rio de Janeiro? Então, desça aqui a tela e conheça a internet da Abrascom. Essa aí eu uso e aprovo. Recomendo a internet da Abrascom. Fibra ótica de verdade e com grande qualidade. Bom, o problema que eu vou hoje apresentar aqui, uma solução, quer dizer, que geralmente resolve, geralmente é isso, tá? É aquele problema que quando você tenta acessar a internet, quando você tenta navegar, aparece para você. Esta conexão não é segura ou esta conexão não é confiável. Então, eu vou mostrar para você aqui como que aparece na tela e como que a gente faz para resolver isso aí. Então, sem mais delongas, você sabe. Taca na tela. Bom, pessoal, o que acontece geralmente é isso aqui. Você veja que aqui embaixo, na informação de internet, veja que está tudo tranquilo, né? Está dando aqui que eu estou conectado, está tudo direitinho. A internet está conectada, só que aparentemente não tem internet, porque você não consegue acessar os sites. Eu vou abrir aqui o navegador, vou abrir aqui o Chrome. Eu tenho aqui o antivírus da Kaspersky, provavelmente ele vai tentar embarreirar também aqui, tá? Provavelmente ele vai ser acionado. Então, eu entrei aqui no Google. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui tentar acessar aqui o YouTube. Um exemplo. Tentei acessar o YouTube. Olha o que apareceu aqui, ó. Conexão não protegida. Aí aparece uma mensagem que até é bem preocupante, né? A segurança da sua conexão está reduzida. Criminosos podem tentar roubar os seus dados do site. Saia deste site. Então, muitas pessoas recebem essa mensagem aqui. Ou aquela mensagem que eu falei também. Esta conexão não é segura, esta conexão não é confiável e tudo mais. Veja que o meu antivírus também embarreirou aqui, ó. Está vendo? Ele embarreirou. O antivírus aqui da Kaspersky embarreirou. Aí o que a gente faz aqui, pessoal, nesses casos? E é tudo, tá? Se você tentar abrir qualquer coisa aqui, ó, o Facebook. Mesma coisa. O que que acontece? Eu, no caso aqui, eu fiz com o YouTube. Você sabe que o YouTube é um site confiável. Isso aqui pode acontecer quando você tenta acessar um site aí que é malicioso. Tanto o teu navegador bloquear, como o teu antivírus bloquear, como foi o meu caso aqui. Mas aí, porque é um site malicioso. Mas quando acontece isso aqui com sites confiáveis, como o YouTube, por exemplo, não é esse o problema. O problema é um outro probleminha, tá? Provavelmente, descendo aqui a tela, ó. Está vendo aqui o relógio? Provavelmente a data ou a hora do seu computador está atrasada, está errada. Aí, simplesmente, ele não deixa conectar na internet. É simples isso. Leonardo, mas como é que eu faço para alterar isso? Você vai vir aqui no botão iniciar do Windows, configurações, vem aqui na opção hora e idioma, aqui na aba data e hora, e aqui na aba data e hora, eu aqui eu fiz de propósito, tá? Porque o meu não está com esse problema. Eu botei aqui para definir manualmente, tá vendo? E eu alterei, tá vendo? Quando você bota aqui desativado, aí você tem como alterar manualmente. Eu botei aqui, a data é essa mesma de hoje, só que eu botei para o ano de 2016. Então, deu problema. Você não consegue conectar a internet. Até por questão de segurança, tá? Então, aqui, você pode alterar manualmente, se o teu estiver atrasando, até mesmo a questão da hora. Mas é importante que você deixe isso aqui, ó. Isso aqui é interessante ficar definido automaticamente, que ele define automaticamente, a hora fica, a data e a hora fica certinha, fica atual. Só que o problema, se o teu aqui está marcado, porque por padrão vem aqui automaticamente. Mas ainda assim, o teu está desatualizado, aí você pega, você vai ter que fazer isso aqui, você vai ter que desativar aqui. Vem aqui, alterar. E aqui você bota manualmente. Só que provavelmente, tá? Toda vez que você tentar, que você reiniciar o teu computador, você vai ter que fazer isso aqui. Porque o problema, para a tua hora aqui, no caso a hora e a data, ficar desatualizado, aqui no modo automático, é porque a bateria aí da placa mãe foi para o beleléu. Você tem que trocar essa bateria. Ela fica mais ou menos aí, ó. Como você está vendo nessa imagem aí que eu estou mostrando, tá? Então, se você não tem, assim, muita habilidade para poder abrir gabinete e fazer as coisas, aí você pede alguém para poder ver isso aí. Se você já sabe mexer, abre, tira essa bateria aí, que parece um sonrisal, leva, né? Vê aonde vende, compra e coloca. Colocando aí, é só você pegar e deixar aqui ativado, né? Definir o horário automaticamente, que ele sempre vai botar a hora e a data certinha aí, através da própria internet. Quando você faz isso e resolve o problema aqui da data e do relógio, olha o que acontece aqui. Eu vou recarregar, ó. E automaticamente ele vai entrar. Aqui, ó. Prontinho. Aí você resolve o problema. E qualquer lugar aqui, ó. Vou entrar aqui no Instagram do canal BPV. Por sinal, se você ainda não me segue lá, segue lá, tá? Mas agora eu quero saber de você. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que falam assim, Leonardo, eu tô com problema aqui no Wi-Fi. Meu Wi-Fi desaparece, some. Eu não consigo utilizar no Windows 10, principalmente. Então, se você quer que eu faça um vídeo específico sobre isso aí, dando algumas dicas de como você resolver esse problema aí, deixa aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Que você quer o vídeo sobre Wi-Fi. É, eu quero o vídeo sobre Wi-Fi. Que aí eu já sei que você tá querendo esse vídeo aí. Tá bom, meus queridos? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tô deixando aqui esses vídeos pra você fazer maratona BPV, como sempre. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.